Você é linda e sabe viver Você é linda e me faz feliz Esta canção é só pra dizer e dizer Você é linda e mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Linda e sabe viver Você é linda e me faz feliz Esta canção é só pra dizer e dizer Você é linda e me faz feliz Você é linda e me faz feliz Você é linda e me faz feliz